Um ratinho do campo estava saindo de sua toca pela primeira vez para conhecer o mundo à sua volta. Tudo parecia incrível naquela fazenda. Ele ficava impressionado com tudo o que via, pois tudo era novo para ele. Foi quando ele se deparou com um gato e, para a sorte do ratinho, o felino estava dormindo um sono profundo. O rato achou aquela criatura incrível. Parecia tão bonita e seu pelo parecia tão macio. Ele preferiu não incomodar seu vizinho e seguiu com sua exploração. Foi quando ele se deparou com o galo, que era uma criatura estranha, e o som alto do canto do galo assustou o ratinho, que correu a toda velocidade de volta para os braços de sua mãe. Já em segurança, ele contou à sua mãe dos dois vizinhos que ele conheceu. Ele falou que achou o gato tão bonito e que sentiu vontade de se deitar junto a ele, encostado naquele pelo macio. Enquanto achou o galo terrível, com aquele bico afiado e o grito assustador. A mãe rato então disse a seu filho que o galo, apesar de sua estranheza, era um animal que nunca faria mal ao ratinho. Enquanto o gato, apesar de sua aparência amigável, o devoraria na primeira oportunidade. Moral da história, quem vê cara, não vê coração.